Eu estou aqui no estúdio novo fazendo umas mudanças e aí eu pensei, mudança, o que uma mudança traz de bom para a gente? Ela traz crescimento, porque quando nós mudamos de um ambiente para outro, nós encontramos coisas velhas que tínhamos perdido e fazemos coisas novas que nunca havíamos feito. Por isso, toda mudança na sua vida precisa trazer crescimento. Se você tem mudado e não tem crescido com isso, de nada adiantou o sacrifício e a dificuldade da mudança. Mesmo que seja cansativo, mesmo que seja pesaroso, mudar é preciso. E quando você muda, você cresce. Cresça com isso também. Gaste-se um minuto a mais na sua vida para aprender sobre mudança.